Bom dia, é o correio. Abre-te, por favor. Obrigado. Obrigado. É o correio. É o correio. Rapaz, 21 anos, podes te inscrever nos correios. Inscrevi-me. Cá estou eu, faço esta zona da graça, há 28 anos. Aqui, a graça, pronto, este quadrado. Em 28 anos já vi crianças a crescer e agora são adultos e casados. Compreendes? Vês pessoas como eu, que eu comecei aqui com 21, que já tenho 50, e vejo pessoas também igual, que eu comecei a entregar com o correio com 20 e poucos anos e agora também tenho 50. E começamos a falar das gloriedades, não é? Não é? Faço um instante. Se ficar velho é um instante. É o correio. Bom dia. Sabes que o português é como me dá. Estou bem. Para que me dar? Acho que não me fomos ensinados a ter uma noção de risco. Eu, pelo menos, não tive. Estava bem. Para as casas, para os teus filhos, tens de pagar contas e, bem ou mal, se calhar mal, deixas estar. Nem sequer consigo imaginar trabalhar num escritório, não sei se percebes. É algo que a mim nem consegue entrar, tipo ar-condicionado, entras num ar-condicionado a ferver e tu estás habituado a lidar com pessoas, a andar na rua. É o correio. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Tem coisas demais, claro, mas vale a pena. O público pode estar mal-disposto, o público pode estar bem-disposto. É assim, nós entregamos, imagina, duas mil cartas. Duas mil cartas, se calhar, para uma pessoa que vê duas mil cartas, não é nada, mas há uma que tu estás à espera, ou seja, qualquer carta das duas mil é importante. Se não chega nesse dia e tu precisas para algo, de certeza que não vais ter um cliente bem-disposto. Mas, graças a Deus, nesses 28 anos, consegui-me mais ou menos. Já há uns, sei lá, muitos anos, estava a entregar a correio, assim. Casas te ligaradas, ligaradas. E os abonos tinham-se atrasado. E veio uma criança aí, com uns 5 anos, a perguntar. Desculpe o seu cartário, sei que a culpa não é sua, mas eu estou a precisar do abono. E se te como, sabes porquê? Porque eu também tenho filhos e eu ver aquela criança com 5 anos, tão adulta, impressionou-me ainda hoje. Posso te contar também histórias espetaculares de clientes. É pá, mas isso são tantas, clientes, vale a pena, pessoas que tu dás-te bem e identificas-te e te preocupas-te minimamente. Se está tudo bem, está tudo correu mal. Já fiz tudo dentro da distribuição, mas, basicamente, pode-se dizer que sempre foi a mesma função. É entregar correspondências. Encomendas grandes, encomendas pequenas, cartas. Resume-se sempre a isto. Tenho que organizar as encomendas todas, dos colegas que têm as encomendas maiores. Como eu conheço a área, tenho que dividi-las por eles, que eu sei dividir, não é? Depois de entregar as estações, começo o meu giro. E acabo conforme, às quatro, ao horário. Mas, ao menos, não foge muito do horário. Não, não, não. Já agora consegue me abrir a porta, por favor. Não. Vamos para a chave, vamos para a chave. Bom dia. Obrigadinho. É a ideia que eu tenho. Claro que com os tempos modernos as pessoas utilizam outros meios e vai-se perdendo. Mas eu acho que ainda há um sentido de respeito dos Correios. Acho que ainda há um respeito pela população. Acho eu. Ainda sinto isso. Bom dia. Obrigado. Obrigado.